Acredite, Paulo Roberto está aí para provar que a hora sempre chega. Ele falou que eu precisava ser forte naqueles minutos que eu entraria ali e que precisava que eu fosse forte domingo também que eu ia jogar. Pô, jogar uma final de um paulista, cara, é... Pô, é... Pelo Corinthians ainda, cara, é... Que isso, cara, é uma realização de um sonho mesmo. Mas antes mesmo de ser anunciado pelo Corinthians, o sonho do volante tinha a cara de pesadelo. A torcida não admitia a contratação de um reserva do Esporte Recife. O primeiro desejo da direção era outro, Richelli. A torcida, então, correu para as redes sociais e carregou nas tintas. Pô, a minha mãe às vezes via algumas coisas e me ligava chorando. E, pô, a minha esposa também, eu falava para ela sair da internet, mas ela não conseguia. A resposta veio também pelas redes sociais. Um texto que hoje é algo profético. O futebol é dinâmico. Ídolos, muitas vezes, saem do anonimato para a história do clube. Tenho certeza que o futebol surpreenderá de novo. Só que positivamente. Hashtag, obrigado, Deus. Hashtag, fé. Foram palavras que realmente eu acreditava. Não foi para mim que encobria alguma coisa, assim, não. Mas estar podendo realizar isso, cara, é muito bacana também. Paulo Roberto é um daqueles andarilhos. Nasceu em Lavras, em Minas Gerais. Aí foi para Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Depois, São Paulo, Campinas, Florianópolis, Curitiba, Salvador, Recife. E agora, São Paulo de novo. Nada teria acontecido se Paulo Roberto não tivesse encontrado um motorista de ônibus anjo da guarda. Eu de um colete, um short e segurando uma chuteira toda rasgada. Os outros, meus amigos, também assim. Seu Manuel percebeu que ele queria jogar futebol. Estava numa escolinha, mas não tinha dinheiro para pagar a passagem. Resultado. Paulo Roberto saía sempre sem pagar. Passava alguns ônibus e a gente esperava ele passar, cara. A gente esperava, quando era ele a gente entrava, sentava ali na frente, descia o ponto e a gente descia. O moleque cresceu, ganhou o mundo, virou jogador profissional, casou e é pai da Valentina. Tá passando. Tá passando. Tá passando no Globo Esporte. E pra terminar, seu papai, que pode sair na foto do campeão na segunda-feira, vai deixar um recado pra alguém muito importante na sua carreira. Seu Manuel, eu não sei onde você tá agora, a gente perdeu o contato, mas eu quero lhe agradecer por todos os dias que você me fez não perder o treino. Tomara que o seu Manuel esteja assistindo ao Globo Esporte, né?